Você não é matriz do grupo, você não é matriz? Quem é isso? O que que você quer dizer? Quem é isso? Isso é muito ruim. Eu tenho um abraço que você não foi na próxima. O que é isso? Eu já te amo. Isso é o que eu não conto. E o que eu vou falar é isso? Eu vou falar lá. Eu sou um bem-vindo. Eu quero falar. Eu sei que o que foi por você? E a gente dizer que está Issobrindo. A gente vê que está se torcendo a mío. Então, você vai me fazer uma boa maneira como se torna com o dinheiro para você acontecer? O que estão me dando? O que estão dentro de vocês? Estão me animando. E aí Só o que é que é que é que o povo quer dizer o que é que é que é que se estrangeira e não vai fazer. Mas não tem que fazer. Mas não tem que fazer. Mas eu vim. Só tem que se tornar. Eu vou ter que parar. Saí? Eu não posso ver onde está? Eu não posso falar. Não estou bem. Tchau, tchau.